Música Oferecimento Sonorizações Palco Estruturas Luz Palco móvel Carreta Telões Ginga Brasil Bem-vindo a reportagem do Dimensão News, secretário da saúde do município de Tramanda e Luciano Hoje está aqui inaugurando mais uma unidade básica de saúde aqui no bairro São Francisco 2 Tramanda e na área da saúde está crescendo muito E o secretário nos fala sobre este posto, este atendimento Boa tarde Bueno, boa tarde equipe da Dimensão News Prazer muito grande estar com vocês Esse importante canal de comunicação, de informação para a nossa comunidade Tanto de Tramanda e quanto da região do litoral norte como um todo É importante que informação e saúde é base E esse momento em que a gente divide com a comunidade de Tramanda e a comunidade litorânea Esse passo tão importante para a gestão municipal e principalmente para a comunidade aqui do bairro São Francisco 2 Onde a gente consegue colocar e concretizar um sonho dessa comunidade Eu estou quase completando dois anos de gestão à frente da pasta da saúde aqui em Tramanda e dos meus 28 anos de gestão ao longo de toda a história E realmente é gratificante que a gente possa entregar neste momento um equipamento, uma estrutura de saúde, um estabelecimento assistencial de saúde Que era questionado todos os dias Todos os dias alguém da comunidade perguntar ao secretário quando é que nós conseguimos inaugurar esse posto Então com muito afinco, com muita dedicação, com uma retaguarda e um respaldo muito grande do prefeito Luiz Carlos Galto da Silva Do Flavinho Corso, nosso vice, de todos os secretários da administração municipal Não medindo esforços, cada um nas suas áreas para que nós pudéssemos canalizar esforços e recursos para complementar essa obra que estava parada há bastante tempo Então realmente Tramanda e merece, Tramanda e merece mais, merece um atendimento acolhedor, humanizado, resolutivo, mas principalmente humanizado E é isso que a gente enaltece sempre Muito embora seja importante essa estrutura física, mas o que está mais importante é quem está do portão para dentro A nossa equipe abnegada, dedicada, realmente imbuída do espírito de fazer um SUS cada vez mais dinâmico, cada vez mais resolutivo Mas cada vez mais acolhedor e humanizado A relação com o paciente tem que ser uma relação de empatia, se colocando do outro lado do balcão Tratando as pessoas como gostaria de ser tratada E isso é uma máxima que a gente repete a cada dia, a cada encontro, a cada reunião periódica que nós fizemos com as nossas coordenações de equipe e com as equipes especificamente Então nosso muito obrigado a vocês por estarem aqui neste momento E parabéns à comunidade de São Francisco II e parabéns à comunidade de Tramandaí que recebe essa estrutura digna e da altura dos anseios, das expectativas e da grandeza de Tramandaí no cenário do Rio Grande do Sul Secretário, rapidinho para a gente poder encerrar O atendimento, a partir de que horas já começa o funcionamento do posto? O que nós temos de funcionários por aqui, especialidades? E a triagem, para onde vai depois? Essa aqui é uma unidade básica de saúde com o horário estendido, ela atende 12 horas a dia, de segunda a segunda, com atendimento médico de segunda a sexta E o atendimento odontológico de segunda a sábado Nós temos atendimento de enfermagem nos 7 dias da semana, então das 7h às 19h Então o atendimento do posto da unidade básica de saúde aqui em São Francisco II Nós temos clínico geral, nós temos ginecobisetriz, nós temos pediatria, nós temos odontologia, nós temos procedimentos e orientações de enfermagem, a imunização, a vacinação Toda a gama de ações, estratégias e atividades que são inerentes à atenção básica em saúde Grupos de orientação anti-tabagismo, grupo de orientação ao controle do diabetes mellitus, grupo de orientação ao controle da hipertensão Grupos de terceira idade, tudo pode ser feito aqui e vai ser feito aqui, como estava sendo feito de uma maneira bem acanhada na unidade anterior Que segue sediando a estratégia dos agentes comunitários de saúde Aí depois vai ser reformada e vai continuar prestando esse atendimento à comunidade Obrigado Muito obrigado Bueno, muito obrigado à equipe do Dimensão News Com imagens de Sidney Dutra Edição de Ricardo Bueno José Bueno para o Dimensão News, a rede da informação Olá, muito obrigado, 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 muito obrigado,